Enquanto o governo brasileiro apressa-se em tomar providências e tenta apagar o fogo do quadro político internacional francamente desfavorável, lá vem Macron com a ideia abstrusa de internacionalização da Amazônia, que de quanto em vez sai da cabeça de um governante supostamente preocupado com a preservação da região. Ficou óbvio que o presidente francês, com baixíssima popularidade, tentou usar o fogo para assumir um protagonismo e desviar a atenção da população francesa dos problemas do país. Acabou sendo uma voz isolada, sem a concordância de importantes países europeus e os Estados Unidos.